Bombeiros tentaram reanimar o homem de 63 anos com massagem cardíaca por quase 5 minutos, mas nada pôde ser feito. Teve um trauma violento de pescoço, onde não teve sucesso na reanimação. No carro que ele conduzia também estava esta mulher, que teve ferimentos leves, e uma criança, de cerca de 7 anos, que chorava muito e teria fraturas no corpo. A criança tem suspeito de fratura nos dois membros superiores, está desorientada e, em princípio, escoriações pelo corpo. Conforme relatos de testemunhas, o condutor do Palio trafegava pela Avenida Bandeirantes e, quando foi atravessar a Avenida Afonso Pena, houve a colisão. No chão ficaram marcas da derrapagem. Como o Fiat foi atingido na lateral, ele acertou esta árvore para depois parar no canteiro central. A parte onde estava o motorista ficou destruída, assim como a frente do outro carro. Este homem, que trabalha há quatro anos bem na esquina de onde ocorreu o acidente, afirma, já viu outras mortes no cruzamento. Quatro anos, essa é a quarta fatalidade que eu vejo, vítima fatal. O que você acha que falta aqui? Semáfia, mais atenção dos condutores, né? Com a colisão ocorrida no horário de almoço, dezenas de curiosos acompanharam o trabalho dos bombeiros. O trânsito no local ficou congestionado.